Olá, o Semana Republicana está no ar. Confira os destaques. O Republicanos promoveu na terça-feira, dia 3, o segundo encontro do Fórum de Discussão da Reforma Política. A reunião contou com a participação de especialistas, lideranças da Executiva Nacional e dos deputados federais, Silvio Costa Filho e Ossésio Silva, de Pernambuco, e Júlio César Ribeiro, do Distrito Federal. O Grupo de Trabalho tem a missão de preparar uma proposta consistente para a reforma política, antecipando as discussões de um partido e evitando os problemas de um projeto debatido muito próximo das eleições. Hoje foi a nossa segunda discussão. Penso eu que foi o debate, ele foi muito mais rico, foi muito mais produtivo. Trouxemos vários elementos, uma discussão sobre o sistema distrital, sobre o distrital misto, sobre o distritão. O Republicanos está dando uma prova de maturidade no sentido de contextualizar bem esse debate. Em vários momentos da história do Brasil, a questão da reforma política veio como uma solução para crises. E dessa vez, sem que nenhuma crise esteja acontecendo, o Republicanos decidiu encampar essa discussão a partir de onde ela deve começar. Qual é o problema do Brasil? Qual é o problema do sistema político? Nós temos aqui uma comissão técnica que entende e que está disposta a discutir com profundidade, com dimensão, a realidade do sistema eleitoral e diversas outras regras que precisam ser questionadas. O terceiro encontro será realizado em abril. O resultado do fórum será apresentado para a executiva nacional do partido. A comissão especial que analisa o projeto do marco legal das startups, presidida pelo deputado federal João Roma da Bahia, realizou a primeira audiência pública. O debate foi realizado na quarta-feira, dia 4, e tratou sobre medidas para facilitar investimentos e medidas regulatórias para incentivar e dar segurança jurídica a investidores no setor. Um tema que realmente poderá não só contribuir para novos empreendimentos, para dar emprego e ocupação para uma grande parcela da nossa população, como também ser um agente modernizante nas compras públicas, na relação entre o Estado e o cidadão. A comissão especial das startups prossegue com audiências públicas nos próximos dois meses. São esperados debates sobre as relações trabalhistas nessas empresas e visitas técnicas a empreendedores de algumas capitais, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Em Brasília, o Mulheres Republicanas promoveu, nos dias 5 e 6, o oitavo encontro das secretárias estaduais com o tema Mais Mulheres Eleitas em 2020. A meta é uma só, eleger mais mulheres para ocupar vagas nas câmaras municipais e nas prefeituras de todo o país. Na quinta-feira, por iniciativa da deputada federal Rosângela Gomes, secretária nacional do Mulheres Republicanas, foi realizada uma sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem ao dia da conquista do voto feminino. Rosângela Gomes destacou que é preciso garantir mais espaços para as mulheres na política e feijou que o Republicanos é um partido que tem trabalhado incansavelmente para atingir essa meta. Saí da comunidade do Cobrex, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e fui valorizada pelo Republicanos, pelo partido do presidente Marcos que me chamou e falou que era você em Brasília, defendendo política para as mulheres no Brasil inteiro. Quer saber mais sobre os assuntos desta edição e conhecer as atividades republicanas em todo o Brasil? Acesse o nosso portal republicanos10.org.br. Você encontra tudo lá. Siga também o Republicanos nas redes sociais e fique sempre bem informado sobre o Partido 10 do Brasil. Por hoje é só. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho